O quarto maior buraco negro conhecido é o SMSS J2157. Sua massa equivale a cerca de 34 bilhões de sóis e seu raio é de 100 bilhões de quilômetros. O terceiro da lista é o S50014 mais 81. Ele tem uma massa com cerca de 40 bilhões de sóis e 118 bilhões de quilômetros de raio. O segundo maior buraco negro já descoberto é o Holmberg 15A. Ele tem praticamente a mesma massa do buraco negro anterior, sendo um pouco mais de 40 bilhões de sóis e por volta de 142 bilhões de quilômetros. E finalmente chegamos ao primeiro da lista, o Tom 618. Tom 618 é atualmente o buraco negro mais massivo já encontrado, com uma massa de 66 bilhões de sóis. Um buraco negro desta massa tem um raio aproximado de 1.300 unidades astronômicas, o que equivale a 195 bilhões de quilômetros.